E aí galera da 04 Media, aqui é o Arthur Palme ao meu lado. É, Ed Antonini, como sempre. Ed, o que você trouxe hoje pra gente jogar, velho? Hoje eu trouxe... Atenção, muita atenção. Frizo a tela, bugou. Bário Baker. É o jogo de fazer Mario, né? É o Mario Fazedor. É o Mario Fazedor. Você vê que ele até tá com o uniformezinho aqui. De... De... De Fazedor. De Handyman. Porra, pra que fazer isso? Pra que a violência? Violência, cara. É um jogo completamente... Gratuito. É... SRBM, aliás, né? Aqui no Brasil. SRB? É. Aqui no Brasil pelo Dejus. É... 18 anos. Mas enfim. O que você quer fazer? Vamos make ou play? Vamos começar. Na tela de abertura, ele pega uma fase que você fez ou uma fase aleatória. Aí é tipo uma cópia da primeira fase do Super Mario Bros, né? É, exatamente. Ele tem ali os seus detalhezinhos, mas é a tela título, né? Sim. É só pra te... Só pra você brincar um pouco. Pra você já começar no clima, né? Exatamente. Vamos dar um start aqui e daí a gente tem várias opções. Vamos lá. Assim que... Ah, aqui. Aí. Você quer fazer ou jogar? Vamos mostrar primeiro umas fazezinhas? É, vamos jogar um pouquinho. Vamos jogar um pouquinho. Aí o que que acontece? Tem aqui, ó... Ó que legal. A mão genérica. Vê as outras mãos. Ó, você bate, cai coisa. Cai gomba. É, as mãos a gente troca em outro momento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Tem o Maker mesmo e o... E o jogar. É. E daí tem o Temario Challenge e o Cross World. Uhum. O Temario Challenge é um desafio que você tem 10 vidas de Mario. Vamos entrar nele aqui. Deve ser o número máximo de fases possíveis. Na verdade não, 8 fases mesmo. Só que essas fases dos 10 Marios são fases já pré-prontas da Nintendo. Ah tá, são aquelas 100 e poucas, sei lá o que, fases que eles mandaram, né? Exatamente. São fases boas. É, eles convidaram. Eles convidaram o Michel Ancel pra fazer fase. Eles convidaram uma galera pra fazer, lembra? E ficou divertidinho. Ó, aí você tem esses Mariozinhos, um pula, é a sua vida. Dois, você tenta terminar. Você pode pegar vidas novas ou não? Você pode pegar até 3 vidas por fase. Aí a gente já começa a ver algumas diferenças que, por exemplo, ali tem os Piranha Plants com... Na cabeça dos Gumbas. Exatamente. Então, o legal desse jogo é que você pode fazer ele bem quebradão. Sim, isso é uma coisa que lá na demonstração da E3 já deu pra sentir. Essa é a graça do Mario Maker, aliás. Ó lá, já pegou vida. E lá em cima, na esquerda, tem 3 cogumelinhos de vida. Uhum. Quer dizer que... Você tá com 13. Não exatamente, porque eu fico com no máximo 10. Sim, mas se você perder 8, por exemplo, pra 8, você recupera ou não? Eu recupero. Ou você pode, você ganha vida pra usar na fase. Eu ganho no máximo 3 vidas por fase, mas no total fica no máximo 10. Entendi. Legal. A deba já ficou tenso aqui. Já fica tenso. Essa fase eu já joguei. Ela tem... Aí, você tem que ir pro lado certo e tal. Ela tem os seus... Suas particularidades. Ah, mas isso é da hora, velho. É bem bolado. É uma coisa que você nunca vai ver num jogo de Mario. Ah, Deus. O botão falhou. Ah, galera. Você nunca vai ver num jogo de Mario? Se você acha que o Ed merece um... Clica em comente, se inscreve no canal. Ah! Tô morrendo ainda. Eu já melhorei. Essa morte não vai embora. Eu fui ao médico, né? Ah, é? Ele te deu drogas? Antes fosse. Vamos lá. Tive que curar. Agora a gente vai pro subterrâneo. Vamos ver. Esse é tipo o remake da fase 2 do Mario 1, hein? Vamos dizer, essa cara inicial. Só que... Ah, jogando como goombi. É. Então, aí o que que acontece? Isso daqui é um power-up. Uhum. Se você bater... Eu vou propositalmente bater agora. Pra ver. Você pira. Você perde a roupinha. Você perde a roupinha. Nada demais. Você fez a pior escolha possível. Não, tá de forma. Que você tem que usar aquele casco pra ganhar vidas. Não, cara. Não tem mais vida pra ganhar. Claro que tem. Por pontuação. E tenta ir pro Warp Zone. Nessa fase. Calma. Tamo chegando lá. Isso é grosseiro, hein? Isso é grosseiro, Ed. Nossa. Mas é engraçado como os pixels estão bem mais bonitinhos aí. Do que se a gente botar o Super Mario Bros. 1 rodando. Vamos lá. Vamos lá ver? Do meio? É. Vamos no do meio, vai. Não tem muita diferença. Esse 3 aqui é uma referência... É o do Mario 3. Então, aí eu... Eu tô apertando aqui o gato. Se alguém ouvir barulho é por causa disso. Você curte apertar o gato, Ed? Ainda mais que eu ainda dá uma minhadinha. Mas olha lá. E se você tivesse ido pelo cano normal, dava? Eu nem vi. Dava, dava. Vem, cai aqui. Pronto. Aê, garoto. Ele ama a vida e tal. Aí se você for perceber, o layout todo da tela, o HUD, né? O HUD. O heads-up display. Exatamente. Ele é igual pra todos os temas. Eles colocaram um padrão. Todas as mecânicas de todas as variantes de época são... Assim, você muda o tema, você muda, tipo, a fonte ali em cima e tal. Isso. Mas continua tudo no mesmo lugar. Então é fácil de associar, né? Exatamente. Tá tudo no mesmo lugar. Nossa, essa fase é boa, cara. Essa fase é legal. Tem umas fases muito interessantes aqui. Ele é um jogo... Tem muito mais coisa do que tem na maioria dos mares, isso aí. Então, ele é um jogo... O legal é que, de fato, ele é um jogo que permite ser quebrado. Sim. Ele é feito pra isso, né? Ele é feito... Daí é uma questão. Não é bem quebrar, né? Se ele permite ele estar de acordo com isso... Ele dá liberdades pro criador da fase que os jogos anteriores não têm. Sim. Tem algumas limitações, né? Que eu vi algumas pessoas falando que não dá pra ter fases longas e verticais. Que nem, por exemplo, tinha no Mario 3, né? Não, não dá. Você tem um limite de altura relativamente pequeno, né? Tem. Na verdade, são duas telas. Que nem você fez aquela ali da piranha, por exemplo. Quem não ama fases de água, né? Quem não ama? Você gostava das fases de água? E esse Goomba aí? Então, é o quebrado do jogo. Isso é muito legal. É o Goomba nada, velho. Que é muito louco isso. As nuvens com coclinhas. Que doideira, mano. Você tá em que fase aí? Desculpa que eu perdi a conta. Eu acho que eu tô na quarta. E se você for ver, essa daqui é em formato de estrela, esse monte de caixa. Tem uma estrela e tem uma moeda aí, ó. Isso é em formato de moeda. Verdade. Vamos ver o que temos aqui, ó. Temos vários formatos. É, uma flor. É uma flor, verdade. E aqui, obviamente, o nosso... Mar de Goombis. É. Mas você vê que é uma mecânica interessante ainda. Sim. Aê. Bombou de vida, velho. Gumbei de vida. Bombou, bombou mesmo. Limpou o percurso. Ah, tão indo pra seis agora. Aê. Tão quase no castelo, então. Vamos terminar isso daí. Depois a gente vai experimentar as fases. Coins. Então, ele tem... Tudo isso que você vê aí, você poderia fazer, né? Então, você vê que você pode fazer o canhão... Cuspir moedas. É, eu acho que eu cometi um erro. Ah, não. Não cometi. Você pode fazer o canhão cuspir moeda. Uhum. O canhão, os canos, tudo, né? É, ele te dá muita liberdade. Claramente, te dá a possibilidade de fazer fases que nunca poderiam sair num jogo. Uhum. Mas até que é a graça disso, né? Sim. Tenho certeza que logo, logo vai ter um monte de fases genial, assim, que a gente vai ver. Desculpa, é aquele famoso negócio. Quando saiu o LittleBigPlanet, todo mundo falou, nossa, imagina que legal se tivesse o Mario. Porque por mais que o Sec Boy seja carismático, ele não é o Mario, né? Ele não é o Mario. É uma pena, né? Que a Sony nunca conseguiu fazer o próprio mascote carismático. Uhum. Por mais que o Crash seja legal, por mais que o... Sec Boy seja legal, Ratchet & Clank sejam legais. Nunca deu, né? Eles tentaram até o Kratos ficar como mascote, não rolou. Agora eles estão apostando no Drake, né? O Drake é um personagem interessante, mas vai continuar não sendo... Ele não vai ser mascote da marca, ele vai continuar assistindo. Até o Halo, não, o Master Chief, é mais por insistência do que por ser, né? Sim. Ele ganha pelo cansaço. Ele ganha por estar lá sempre e por ser um jogo bom. Virou um Luigi. Virou um Luigi. E o legal é que ele tem esse lance dos efeitos sonoros, das... Olha lá, virou um Yoshi. Virou um Yoshi. Você pode comer as pessoas? Não. Ele não dá essa mecânica no jogo... Nessa versão. Nessa skin. Uhum. Na verdade, a... E tem muito disso, você pegar qual skin é a melhor pra você usar, né? Ah, na verdade a skin é uma skin. Não, não, eu digo, porque tem mecânicas diferentes dentro de cada uma. Tem. No Mario 3 ele tem uma velocidade, no Mario World ele tem uma física um pouco diferente, no... No... No Super Mario Bros ele se cala a parede. Isso muda, né? Muda. Não muito, na verdade. No... Eu gostei dessa fase que ela deixa a gente ver os... Algumas skins básicas, né? Uhum. Dá pra escanear um monte de amiibo, né? Tipo, 40 amiibo. E o som que fez agora foi o som da musiquinha de vitória do Mario 2, porque tava com a Peach. Que é o primeiro jogo que você pode jogar com a Peach, vale lembrar. Tirando, eu acho que... Não, não, é o primeiro. É o primeiro, eu ia falar um de golfe aí, mas não dá, não. O que que eles vão jogar? Olha lá! Da hora. É basicamente... O pesadelo, né? Você vê que ricocheteia, né? Uhum. Nossa, eu só tô pegando vida e eu quero pegar um... Um cogumelão. É. Não, é um pesadelo, são chamas com asas. Olha agora. Então, meio que toda a fase de castelo termina assim. Esse fundo não tinha no Nels também. Boa. Sou assassino. Então, final de castelo é assim. É com o machadão. É estilo old school. É estilo old school. E a princesa tem o castelo? É, mas acaba aí. Essa é a vitória mesmo. Aham. A princesa você consegue no desafio de 100 Marios. Sim, porque daí são 100 fases, tá? Não, são 100 Marios, são 16 fases. Ah, tá. Achei que era. E você... E são fases das pessoas mesmo. Aleatório. Aí, Menuzinho. Ah, quer continuar nesse ou quer fazer um próximo vídeo? Não, vamos, 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 vamos. Vamos acabar aqui. A gente mostrou a base. Daí amanhã a gente mostra como é fazer uma fase. Vamos fazer uma fase amanhã, então. A gente mostra como é fazer uma fase amanhã.